Fala pessoal tudo bem? Eu sou o Garu e você está no Mirai React E galera vamos reagir, apenas confia em mim, Máquina Jason Man do Canal da Dia É isso aí galera, vamos para o chat com o vídeo de Aladim Pós por dia, letra por dia, mix e master por texin, edição visual por Harry, Nitro, Kurochit e Territrix Beat instrumental por Trexel e thumb pull zerado Arte do refrão por Karte SC É isso aí galera, e antes de começar esse react vai deixando aí seu like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos, tá bom? Super importante E também galera, passa aqui na descrição que os canais parceiros nossos vão estar lá E você pode gostar deles, então passa aqui vai É isso aí E o canalzinho da Dia e o link do vídeo original também vão estar na descrição galera Então dá aquela moral pra ela, vai lá É isso aí pessoal, lembrando que esse ponto de tag não é a Rubina e React E vamos lá reagir Vamos lá Não pula esse anúncio Tá bom, não vou pular não Vem aqui mostrar a loja Style Geek pra vocês Porque lá tem diversos produtos, tênis, camisas, molestinos e muitas outras coisas da cultura né E não é só isso, comprando com o meu cupom dia 5 você ganha 5% de desconto em qualquer compra da loja Como você vai falar, você ganha um desconto exatamente desde o que é assim Harikurushit Turpix e Mitro Só gente braba ajuda do céu Try, Excel, Trash Zero, sei lá Tadizinho Tinha um só algo Nossa! Olha esse grave Uau! E se você capturar O demônio pistola Você pode ter Tudo que Você pode conseguir Apenas passar O que eu quiser Apenas conseguir Olha a Dia Maneira Adorei essa arte dela Parabéns Não tem pra onde ir Mas que menina Como o belo ratinho do campo Você vê até aqui Não sabemos qual vai usar Mas o meu plano também não Parece que o papai não é Chegou cedo no Japão Tem demônio da escuridão Não importa Encontrado com o demônio do inferno Não está de volta Porque desconfiar de mim Eu jamais faria nada Eu nunca machucaria Confia Confia Basicamente Beleza Tchau Caraca Ela matou a bola Caraca Pesado mesmo Caraca Pesado Caraca Pesado Eu não sei Que você pode conseguir Você pode conseguir Apenas passar O que eu quiser Apenas conseguir Pesado Um Eu amei Pesado Sonido Trabalho Nas Pesado Bom Nossa, muito maneiro, hein? Confia em mim, controle, brabo, cara, muito brabo. Incrível, Dia, incrível, maravilhosa. Dia, eu amei a sua voz, garota. Tá incrível, cara. Tá incrível, e esse beat, gente? Nossa, o Thry mandou muito. Parabéns, cara, tá muito bom. E, gente, eu também amei aquela arte que fizeram da Dia. Foi, cara, tá muito bom. Tá incrível, gostei pra caramba. Gostei muito, gostei da música mágica, gostei da voz da Dica. Nossa, é pecável e a música é bem impactante. Isso é bem legal, cara. Tudo bem da hora também. Parabéns, Dias, você muda demais. Um beijão pra você. Tamo junto sempre, tá? Parabéns a todos que participaram dessa música. Todo mundo arrasou. Tá tudo muito bom e é isso. Muito bom. E aí, galera, se vocês gostaram da música, gostaram do nosso react, cara, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam aqui embaixo. Compartilhem com seus amigos e ativem seus notificações, tá bom? Nem precisa de passar no canal da Dia, cara. Vai estar aqui embaixo na descrição. A mina manda muito bem, cara. Recomendo muito pra vocês. Já reagei vários vídeos aqui. Ela arrasa demais. Então, se você curtiu essa, você vai gostar de muitas outras dela. Porque é muito top, cara. Então, passa aqui embaixo na descrição. Também comente aqui o que você achou, cara. Você conhece James On Man, você já leu? Você curte? Gente, que spoiler, a Paula morreu. Estou triste. Eu não conheço o mangá, mas nós já reagemos até uma música da Paula. E... F Paula. F. F, 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 F. E eu não sabia que ela morria. Eu não sei se na outra música que nós reagemos falava que ela morria, né? Não sei. Eu não me lembro. Mas... Spoiler. Spoilers. Mas comenta aí o que vocês... Também, essa sugestão de vocês é um react que acontece todo sábado, às 3 horas da tarde. Então, fica ligado com a gente aqui todo sábado, porque a gente está sempre reagindo as músicas que vocês pedem aqui nos comentários. Então, coloca aqui uma música que você quer que a gente reage. Então, deixa aqui essa sugestão, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por vocês estarem até aqui nos assistindo. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Até já, pessoal. Até o próximo.